E assim meus irmãos, envolvidos pela presença do amado amigo Jesus, vamos procurar acalmar os nossos corações, o nosso pensamento e deixar que ele chegue até cá onde nós, que possamos receber o nosso amigo Jesus com todo carinho, com todo amor, abraçando, recebendo o seu sorriso e agradecendo, agradecendo Senhor por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, buscando através dos ensinamentos da tarde, a paz aos nossos corações, a meditação, a tranquilidade e a busca de dias melhores, que possamos Senhor, te sentir a presença neste momento em que buscamos comemorar a tua vinda, para nos mostrar o verdadeiro significado da vida. Que possamos neste Natal, lembrar sempre da tua companhia e do motivo porque aqui vieres. que tu possas nos abençoar na tarde de hoje Senhor, abençoando também os nomes que foram colocados aqui na mesa, as águas que foram trazidas para serem fluidificadas e a nossa irmã Débora Senhor, que irá nos trazer o estudo da tarde, que ela seja amparada e auxiliada pelos amigos desta casa, para que tudo transcorra na mais perfeita hora e que a tua paz Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Débora, nos trazendo o tema nascimento de Jesus em nós. Boa tarde a todos, vamos concorrer com a buzina lá fora, mas não tem jeito, faz parte. Boa tarde, sejam bem-vindos, que a espiritualidade amiga, tão querida, os nossos corações nos acompanhem nesta tarde, falando de um assunto que é o assunto dos assuntos, né? Falar de Jesus é tudo na nossa vida. Então, hoje nos foi destinado o tema nascimento de Jesus em nós. Como estava comentando com a Andréia, Natal sem bichinho, não é Natal de Débora, né? Então, coloquei uma imagem ali bem cândida para a gente começar a nossa conversa. E aí, o que a gente decidiu? Que hoje seria a conversa da página desse livro aqui. Essa é a edição mais antiga, está ali no slide. A nova hoje é essa clarinha aí, com essas pedras de rio. E esse livro, em torno do mestre, é uma coleção. São três livros dele, se não me falo a memória, três ou quatro, acho que são três. Se quiserem pegar na livraria ou comprarem ou na biblioteca, é muito bom. E Pedro de Camargo, eu coloquei aqui embaixo, pequenininho, está assim. Pedro de Camargo, pseudônimo de Vinícius, o grande Vinícius, o maior expositor do Evangelho à Luz do Espiritismo nas terras do Brasil, nesse período de tempo, 1878-1966. Para que a gente comece a conhecer, né? Porque pouco se sabe, às vezes, dos grandes autores espíritas. E a página começa assim. Cristo nasceu? Onde? Quando? A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória. Tal é, em síntese, o trabalho plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Olha que interessante. O nosso objetivo reencarnatório não é, de forma alguma, cumprir uma etapa de vida aqui para que a gente consiga alcançar o céu ou o inferno, se a gente não fizer as coisas direito. Mas é na nossa caminhada do dia a dia que faz com que a gente comece a buscar um verdadeiro rumo de crescimento espiritual. E, com isso, nós vamos ver lá na nossa conclusão que será o nosso grande Natal, o nosso nascimento. E diz mais. Por que isso? Naquela época, e até hoje nós ainda encontramos pessoas que não se acham dignas de serem filhas de Deus. Jesus, quando vem até nós, ele nos ensina que ele é filho de Deus e nosso irmão. Quando ele nos torna irmãos seus, nós nos tornamos filhos do grande Deus, do nosso grande Pai. E isso precisa estar dentro de nós de uma forma tão forte, tão certa, para que a gente consiga alcançar forças para superar as dificuldades que a vida traz. Então, quando nós nos vemos filhos de Deus, nós nos tornamos uma potência muito grande. Porque nós não somos feitos imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, Jesus não disse que nós somos luzes e que nós podemos muito mais do que possamos imaginar. Quando nós adquirimos essa consciência de filiação, nós nos tornamos uma rocha. muito diferente de quando nós não sabemos exatamente quem somos. Jesus ensina isso para nos situar quem somos. E se nós não soubermos quem somos, fica muito complicado nós crescermos. Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde eu vou, então eu estou perdida. Quando você consegue adquirir a consciência dessa filiação, nós começamos a adquirir um pouco de luz no nosso ser. E diz mais. A prerrogativa de unigênito do Pai, quer dizer, de filho único, né? Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. Quando nós adquirimos a consciência de filhos de Deus, nesse momento dentro de nós brota essa luz. A luz que nos dá o renascimento consencial. Quando adquirimos a consciência, nós realmente despertamos para a verdadeira vida. E mais. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, e é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Aqui nós tínhamos programado uma parte desse vídeo que a gente ia colocar, que é uma música, que diz assim, Maria, você sabia? Você sabia que quando beijava a face daquele seu menino, ele representava a figura do próprio Deus? Porque agora, nessa época de Natal, é muito fácil a gente ver alguns filmes, né? Mas será que quando nós observamos esses filmes, nós conseguimos sentir dentro de nós a essência real daquela grandiosidade que veio até nós? Porque precisamos mergulhar nessa energia cada vez mais. Com o mundo que nós estamos vivendo ali fora, de provas e expiações, numa finalização, numa reta final para o mundo de regeneração, as coisas estão muito quentes, fervendo demais. E precisamos ter uma calma, uma tranquilidade para superar as dificuldades que venham. Porque não podemos nos iludir de achar que vai ser muito simples, essa transformação não está sendo. Temos conflitos externos e internos. Os externos, às vezes, é até um pouco mais fácil de você conseguir se desvencilhar deles, porque você visualiza. Você sabe quando o amigo não é amigo, quando aquela pessoa não é boa companhia, quando o emprego não está te satisfazendo, quando o familiar te falou, te fez alguma coisa, você sabe ter paciência e tentar dobrar a curva naquele momento e não entrar na sintonia dele. É uma coisa externa. Mas os conflitos internos, a busca que a maioria de nós está, muitas vezes a gente não encontra resposta, quando nós não temos essa filiação dentro de nós com uma consciência bem grande. A maioria de nós, hoje, questiona muitas coisas. Nós estamos questionando os relacionamentos que nós estamos, nós estamos questionando a profissão que nós temos, nós estamos questionando a vida lá fora, política, econômica, porque nós não estamos mais satisfeitos com a mesmice do dia a dia. Estamos? E o que significa isso? Significa o despertar da consciência. Antes, quando nós dormíamos um pouco, no sentido de achar que a vida era muito tranquila, tudo do jeito que era, sempre foi assim, não precisa mudar, nós estávamos estagnados. Era permitida essa estagnação para um certo amadurecimento, mas agora não. Agora nós precisamos amadurecer a nossa consciência, saber que somos filhos de Deus e que nós podemos muito mais do que nós fazemos hoje. Na época do Natal, brota uma certa tranquilidade nas pessoas de doarem seus corações umas às outras. Vocês já notaram? Todo mundo se beija. Eu vi até há pouco tempo uma palestra que a palestrante dizia assim, mas você está beijando e abraçando as pessoas? Você convive com elas o ano todo? Você faz isso? Aí a outra pessoa, não. Então, por que você faz nessa época? Ah, porque é Natal. E por que não é Natal todos os dias? Por que nós não estendemos esse carinho, essa amorosidade todos os dias, principalmente com os que estão dentro de casa, principalmente com aqueles que a gente convive em trabalho. Não é só na época de Natal. Natal é um treino, talvez para que se comece a colocar a semente, mas não é só para ser nessa hora. Vamos seguindo? Ainda mais coisa. Invoquemos em abono de nossa sessão o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astro de primeira grandeza. Aqui Vinícius faz o quê? Ele pega alguns parágrafos e cada parágrafo vai falar de uma grande figura que passou no Evangelho na época do Cristo ou depois. Então vamos começar aqui. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá. Foi na estrada de Damasco quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa em glória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Vocês leram, Paulo Estevam? Alguém leu esse livro aqui? Levanta a mão para mim. Está melhorando. Porque tem poucas pessoas e a maioria leu. Isso é bom. É um livro para se ler e reler, porque é um livro que a gente chora e a gente começa a aprender o que é a formação da Igreja Católica. Quando Paulo literalmente cai do cavalo na estrada de Damasco, vocês lembram dessa história? A maioria aqui leu, eu só vou falar um resuminho muito assim, rápido. O quê? Que Camilo? Ah, caiu do Camilo. Não tem de Camilo. Que Camilo? O Camilo estava lá. Vai que, né? Ai, meu Deus. Vai que estava, né? Melhor deixar quieto. O que acontece? Saulo, que era o nome real, vamos dizer assim, de batismo dele, ele tinha uma força interior enorme. Quando nós lemos esse livro, a gente vê a força que ele tinha de lutar pelo ideal que ele acreditava. Ele era um homem extremamente forte, não só fisicamente, mas com aquela força de botar a verdade, que ele acreditava até então ser verdade, para que todo mundo aceitasse, doesse a quem doesse. Quando ele cai, literalmente, ele não está caindo só de um animal, ele está caindo da consciência dele, que estava totalmente desvirtuada da grande verdade. O tombo foi muito maior. Aquele tombinho do animal foi pequeno. O tombo consciencial, na hora que ele desperta, que ele cai em si, ele consegue transmutar essa energia que estava toda voltada para o lado negativo da força, para o lado positivo e para o lado certo. Só que naquele momento em que ele cria essa consciência, ele perde a visão. Não é só o símbolo da visão física, mas ele perde a visão da própria consciência que ele tinha até então, porque ele tinha que reconstruir aquilo. E ele reconstrói. Ele sai dali, vai para uma hospedagem, a Ananias consegue reverter a visão novamente. E ele não sai daquele momento pregando a grande verdade. Ele não sai contando que conseguiu ver o Cristo e ouvir-lhe e despertar. Ele tem todo um período de maturação íntima com aquele pessoal que era cristão, que até então ele perseguia, fazendo um trabalho de tecelão. Nesse momento, ele começa a adquirir novamente a sua força, mas uma força baseada em quê? Na humildade, na tranquilidade de saber a grande verdade. E a força toda dele volta, mas agora aplicada no lugar que ele sabe que é real. Aí paramos um pouquinho e observamos a nossa vida, a gente já conseguiu cair do nosso cavalo, do nosso caminhão. Não é o tombo que nos interessa, mas é o estado de consciência. Já conseguimos adquirir pelo menos um pouco, uma faísca da grande verdade que o Cristo nos ensinou e nos ensina? Porque quando nós adquirirmos essa faísca, a nossa vida vai mudando. É natural. Nós não conseguimos mais aceitar certas coisas, porque não nos faz bem. Não nos importa mais a opinião de ninguém. Para nada. Só a nossa consciência e Deus. E mais a espiritualidade que nos cerca. Por isso que cair do cavalo, nesse sentido, às vezes é muito bom. Seguindo. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus, ela nos informará Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Madalena, vocês já leram sobre ela? Vou questionar até o final, só para ver até onde a gente vai. Não. Ano passado, ano passado, Fernanda, acho que foi ano passado, eu fiz uma reunião só sobre Maria de Magdala, foi lindo. Eu estudando em casa, eu chorava, eu cheguei aqui, não fiz outra coisa também, porque é emocionante ver a história de uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Mas Jesus deu uma chance a ela de descobrir o estado de consciência de uma vida maior. e ela não perdeu a chance naquele instante. Ela se sentiu amada. A vida toda que ela leva não era uma vida de felicidade, mas era a busca de um grande amor. Não esse amor humano que a gente conhece, amor de casal, de namorados, não. Esse ela tinha, não é? Nós conhecemos a fama da história dela. Isso para ela não satisfazia. Nunca satisfez. Ela buscava um algo mais. E ela encontrou, quando ela encontra Jesus e ouve-lhe a pregação, ouve-lhe a voz e vai estar com ele e se sente menor que uma formiga, porque ela não se sentia digna nem de estar diante dele pela sensação vibracional que ele passava para ela. Mas mesmo assim, ela teve a humildade de aceitar aquela grandeza diante de si e mudar totalmente a sua vida. Olha só, era uma pessoa que dentro de todas as histórias do evangelho, ela caminhava na contramão de todos os outros. Saulo caminhava na direção errada? Em tese sim, ao mesmo tempo não, porque Saulo lutava por uma verdade. Ele estava no caminho da luz, a luz que ele conhecia até então. Quando é mostrado a ele um outro caminho, um outro lugar, uma outra luz, ele segue. Mas ele já estava a caminho. Maria de Magdala, não. Ela não teve outras oportunidades naquele momento reencarnatório dela. mas quando ela tem a oportunidade de conseguir fazer com que sua vida virasse, ela não perdeu tempo. Ela se desfez de tudo. Qual de nós teria a força hoje de dizer assim? Não que a gente vá fazer isso porque não é esse o caminho, mas qual de nós teria a chance de chegar em casa agora e dizer não quero mais nada do que eu tenho hoje, nem material, nem as pessoas, vou seguir o caminho da luz que eu descobri. Deixar tudo para trás. não tem que ter uma força. Não é para qualquer um também. Precisa de uma força enorme e ela tinha como Saulo, Paulo teve. Ela deixa tudo e sai a caminho na direção de todos aqueles que conviveram com Cristo até o momento em que ele é morto. Ela ainda tenta ficar com os apóstolos e nenhum deles quer que ela fique perto porque ela tinha uma má fama e eles não queriam se contaminar por aquilo com medo da repercussão que aquilo daria e ela se sentiu constrangida, mas ao mesmo tempo ela entendeu o caminho dela tinha que ser um caminho solitário por um tempo porque era o caminho que ela precisava trilhar até que ela se junta àqueles homens e mulheres e crianças e idosos que tinham a ranceníase e ali ela começa a crescer. Fica isolada de tudo e todos. Esses momentos de solidão se nós observarmos que todos os grandes vultos do cristianismo passaram é o momento de adubo para que fortaleça e cresça ali uma nova vida. Nós passamos por isso não passamos? Vamos parar e tentar lembrar como é que a gente chegou à doutrina espírita e à casa espírita. A maioria de nós veio pela dor pouquíssimos vieram por amor a maioria de nós veio por um momento difícil na busca de encontrar a força e as respostas para aquilo que não estava conseguindo encontrar sozinho. Então esse nosso período de busca esse nosso período de solidão muitas vezes nos fortaleceu e nos trouxe para aquilo que nos dá hoje resposta e sustento que é tudo aquilo que os espíritos nos trazem através dos livros. Isso é interessante, né? A nossa vida não é muito diferente deles. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pelatos no momento em que o galo cantando pela terceira vez acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante nunca mais vacilei diante dos potentados do século quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido dos apóstolos e ele conviveu com Cristo de uma forma bem íntima, né? Não que os outros não tivessem essa intimidade de conversa mas ele era o mais próximo deles. Depois João. E mesmo assim naqueles três anos de pregação ele não adquiriu consciência ele tinha noção mas ele ainda não tinha absorvido a luz. Quando Jesus diz a ele que o galo cantaria e ele teria negado a ele três vezes é absurdo como eu vou negar o meu amigo aquele que eu acredito e que traz a verdade que o meu coração diz ser real. Ele não acreditou mas quando as coisas aconteceram quando Jesus foi preso ele realmente negou o que conhecia e ele ouve o galo mais uma vez o animal ele não caiu mas quando o galo cantou a consciência despertou e nessa hora ele viu o que ele tinha feito e tudo aquilo que tinha acontecido e precisamos ter na nossa vida essa consciência de ouvir pode passar por aqui seu Gilberto passa aqui vai com Deus bom Natal pra vocês e um ótimo ano novo. esse galo mais uma vez é o que? é o despertamento de nossas vidas ouvimos? quantos galos ainda precisam cantar próximo a nós pra que nós despertemos pras certas verdades e Pedro naquele momento em que um filme devia ter passado na sua mente ele viu tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele ainda não tinha conseguido fazer mas a dor foi tão grande por tudo o que aconteceu depois pela morte do próprio amor do próprio Cristo todo aquele sofrimento ele se fortalece e ele sai dali depois da reunião com os outros irmãos em apostolado e começa a pregar o evangelho com uma força enorme força essa motivada pela dor daquilo que ele tinha feito que nem ele mesmo tinha acreditado que tinha feito e essa força é tão grande que ele consegue mostrar a palavra do Cristo a muitos dos que ele encontra tanto que no final de sua vida ninguém consegue ficar longe da sua palavra e quando ele é morto ele não admite que ele seja crucificado na mesma posição do Jesus ele pede ele pede que a cruz seja invertida vocês lembram disso? esse é estado de consciência isso não é querer aparecer ou ser diferente ou porque ele estava com a consciência muito pesada a consciência estava começando a ficar muito leve por isso que ele pediu isso ele conheceu Jesus de uma forma muito diferente de quando ele estava em vida ele conseguiu vê-lo e senti-lo depois que ele desencarnou que nós não precisemos passar por esse momento que a gente consiga despertar ainda respirando os ares desta encarnação precisamos brotar esse amor dentro de nós de uma forma mais forte e mais rápida João Evangelista agora chamemos a baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal de Messias e ele nos dirá Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua divina graça me fez saber que Deus é amor vocês lembram que momento é esse? vamos voltar lá atrás Maria tinha uma prima lembra? e ela não conseguia engravidar Ana de repente ela engravida fora de época vamos dizer assim e Maria logo em seguida e as duas depois vem seus dois filhotes João e Jesus brincando por aí mas tendo umas atitudes meio estranhas lembra que até em Boa Nova tem essa história que de repente some da vista das duas os dois e elas ficam enlouquecidas procurando por eles e encontram-os no alto de um monte apontando para o horizonte para o universo como se fossem dois soldados de um grande exército mas elas sentiram isso eles não disseram eram duas crianças mas a força daqueles dois lá fizeram com que as mães tivessem essa sensação essa emoção e os dois crescem cada um vai por seu caminho de destino e João começa a pregar que o Messias viria lembram? só que ele não sabia quem era estava tão perto né? e que momento que ele descobre que Jesus era o grande Messias vocês lembraram agora um pouquinho? na hora do batismo quando Jesus porque João tinha o hábito de batizar nas águas e Jesus chega até ele e pede para ele ser também batizado e João sente uma coisa vamos dizer assim uma energia diferente não, você não precisa não, mas eu quero mas você não precisa e nesse momento nos diz a Bíblia assim o Divino Espírito Santo apareceu do alto o que que apareceu do alto para nós? que estudamos a doutrina uma luz da grande espiritualidade representada pela pomba branca que até hoje é liberta em momentos e ocasiões especiais mas que não deveriam nem estar presas cá entre nós nesse momento em que a pomba aparece para João que é a forma que ele diz é a grande espiritualidade vindo em foco de luz mostrando que aquele era especial aquele era o filho aquele era a pessoa que eles estavam buscando e procurando por tantos anos e João fica meio se sentindo estranho porque como ele vai batizar alguém maior do que ele e Jesus pede que assim se cumpra para que as profecias fossem cumpridas ao pé da letra para que ficasse fortemente marcado que ele era o filho de Deus prometido para nos levar na direção certa e João faz isso então é nesse momento do batismo que além de mergulhar Jesus nas águas a sua consciência brotou das águas esse é o grande que nos levará na direção que nós precisamos caminhar vocês imaginem o susto e a felicidade ao mesmo tempo porque quando nós nos vemos diante de algo real a gente se assusta é natural mas precisamos ser o que? fortes novamente para seguir e João Batista foi forte ele não ficou em volta de Jesus como que pedindo proteção sem caminhar sozinho não ele foi porque ele sabia onde ele tinha que ir e o que ele precisava fazer e com certeza tinha intuição de como ele desencarnaria ele não fugiu do seu destino mas ele fez com que o destino dele fosse melhor até onde ele podia levar nós temos essa força de levar as nossas vidas na direção que Deus determina mas com uma felicidade uma tranquilidade por saber que estamos caminhando na direção certa precisamos adquirir essa força e essa força vem através da consciência da grandiosidade dos ensinos de Jesus para nós através da própria doutrina dos espíritos fica mais fácil para a gente entender tudo o que nós fazemos dentro das casas espíritas tudo aquilo que a doutrina dos espíritos nos traz é para que nós adquiramos conhecimento e com isso formemos consciência da vida real ou vocês acham que a vida real é o que está acontecendo lá fora agora? olha o silêncio isso é natural? não mas é um jogo de futebol está errado? não sei nem tudo precisa estar certo e errado mas é coisas para se pensar fazemos esse silêncio montamos essa força aí fora quando alguém precisa quando há uma calamidade só quando há calamidade espontaneamente para o bem não há duas semanas atrás aqui na cidade eu não sei se vocês souberam houve um movimento chamado Paz no Prato ceia de Natal para os moradores de rua alguém soube disso? foi montado por uma casa espírita o CEMICA centro espírita missionários da caridade quem idealizou isso tudo e montou todo esse trabalho foi a Patrícia que é vegetariana então toda a ceia foi vegetariana pergunta se alguém que comeu sentiu alguma diferença nenhuma pelo contrário ainda elogiaram muitos disseram que estava ótima como é que aprendi a cozinhar aquilo com certeza ela vai receber mais alunos anos que vem lá no CEMICA no trabalho de culinária que ela faz ensinando realmente a cozinhar sem ter dor animal quem de nós aqui soube disso? levanta a mão para mim três comigo quatro por que a gente não sabe dessas ações boas? o que está faltando? nós buscarmos ou as pessoas virem até nós com a notícia? acho que é de nós buscarmos não é? porque só vão nos oferecer quando verem que isso faz volume isso é um estado de consciência nós adquirimos conhecimento e sabemos o que é melhor João sabia disso vamos para Zaqueu dirijamos-nos a Zaqueu o publicano e eis o seu testemunho Jesus nasceu em Jericó numa esplêndida manhã de sol quando eu ansioso por conhecê-lo subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava contentando-me com o ver de longe eis que ele amorável e bom acena-me dizendo Zaqueu desce importa que me hospede contigo naquele dia entrou a salvação no meu lar essa história de Zaqueu é linda a tia Otília tinha uma música que eu acho que ela conseguiu obter a letra na reunião mediúnica que diz a história de Zaqueu porque Zaqueu era baixinho acho que ele era mais baixinho do que eu que eu já sou baixinho e ele sabia que não ia conseguir ver Jesus naquela multidão e ele tinha que dar um jeito que ele queria só ver ele só queria ver mesmo que de longe e ele vendo aquela multidão andando ele sabia que Jesus estava naquela direção ele viu uma árvore e falou ah vou lá para aquela árvore lá na frente porque pela direção que eles estão indo eles vão passar perto da árvore eu vou ver e ele sobe você imagina um baixinho subindo uma árvore imaginemos nós na rua do imperador tentando subir numa árvore daqui porque a multidão era grande não era para qualquer um baixinho sofre e ele conseguiu ele teve força de conseguir subir na árvore e se pendurou e ficou esperando Jesus passar e quando Jesus passa diz Zaqueu olha o susto sabia o meu nome isso não assusta? primeiro que você se mete numa multidão sobe numa árvore só para ver de longe ele passa perto ainda chama você pelo nome Fernando era para cair da árvore né? só que ele não caiu ele se assustou e ficou firme se prepara que eu vou jantar na sua casa e ele se hospedou na casa de Zaqueu para aquele grupo naquela época isso foi uma afronta ele era um publicano Jesus era um judeu Jesus se importou com isso? não o que Jesus quis mostrar com isso? que todos tem o direito de ser felizes e encontrar a grande lei de amor o conhecimento da vida universal da vida espiritual é para todos não existe rótulo e Zaqueu teve novamente aquela força que os outros que a gente conversou até aqui tiveram deixou tudo doou tudo e seguiu as trilhas de Jesus ele era materialista tudo que ele dava valor Zaqueu era material até uma hora que ele ouve falar daquele que curava levantava os paralíticos curava os cegos ressuscitava mortos ele queria conhecer alguma coisa dentro dele se mexeu e ele só queria ver ele não queria bater um papinho para saber se aquilo era verdade a fé dele era tão grande que ele só queria ver e acabou que ele recebeu o próprio Jesus em sua casa nós estamos preparados para receber Jesus em nosso lar se ele batesse na nossa porta teríamos condições de abrir? não é só a casa material de estar arrumadinha varrida limpa tira as coisas do caminho porque quando a gente fica em casa a gente tem umas coisas meio largadas porque é só a gente quando vai visita a gente soma com aquilo tudo verdade ou mentira? verdade não é só essa casa arrumadinha é a casa aqui de dentro que é a mais importante essa casa daqui eu vou levar quando eu desencarnar essa minha casa aqui está arrumada eu até sei que eu tenho essa casa aqui essas histórias que nós pegamos dentro dos livros espíritas são para nós refletirmos nós não podemos ver um texto desse aqui e achar ai que lindo vira outra folha e vamos seguindo não cada página de um livro espírita precisa calar dentro de nós muitas coisas porque esse acumular de conhecimento nos fortalece quer ver como é que a ciência é sábia e nos ensina isso de uma forma que junta-se a nossa doutrina dos espíritos e nós começamos a deixar as nossas fichas caírem o que foi visto? cientificamente comprovado pelos espíritos todo momento em que eu adquiro conhecimento hoje quando eu entrei por essa porta eu sabia algumas coisas vocês concordam? espero que quando vocês saiam levem alguma coisa já vão sair diferentes não vão? o que aconteceu? nesse período em que nós conversamos e estudamos juntos a nossa vibração a nossa frequência eletromagnética do nosso corpo e do nosso espírito ele começa a aumentar o padrão de vibração quando nós vamos tomar um passo esse processo vibracional ele é aumentado para que a gente tenha equilíbrio e tiremos de nós algumas mazelas físicas e espirituais por isso que a cura chega muitas vezes a gente nem sabe precisamos ter fé quando entramos ali então quando nós estudamos nós aumentamos o nosso padrão vibratório a ponto de que um obsessor quando eu saí de casa ele estava assim comigo nós dois vibrando na mesma sintonia eu vim para cá adquiri conhecimento aqui minha sintonia onde está e a dele está aqui eu tenho acesso? eu obsessor? aqui? não mais então essa mudança de padrão vibratório nós conseguimos com comportamento fiel as coisas certas da vida e adquirindo conhecimento é uma mudança física vibracional e essa mudança vibracional nós precisamos ter para que nós sejamos melhores sempre tudo aquilo que Jesus ensinou quando nós começamos a aprender não é só uma página de mais um livro toda vez que eu estou lendo um livro o meu padrão vibracional está mudando vocês entenderam agora por que é tão importante estudar? existe eu acho que a Joana de Angeles que diz o Emmanuel que toda vez que nós pegamos um livro espírita e abrimos e lemos se forma ao nosso redor um facho de luz que aquele próprio livro tem um potencial vibratório para isso então nenhum livro é só um livro todos os livros de matemática física direito medicina tem sua vibração agora o livro espírita ele é carregado dessa mesma vibração espiritual das mensagens que ele traz é disso que nós precisamos quem é que faz uma oração no dia de Natal faz o culto do evangelho levanta a mão um dois três quatro cinco meio quatro e meio por que a gente não faz isso gente? é Natal é para conversar com a espiritualidade com Jesus é o dia que ninguém lembra dele na maioria das lares mas os espíritas precisam despertar para isso isso precisa mudar é um dia em que a oração e o culto do evangelho no lar se faz necessário ah mas eu fico em casa sozinho não importa se eu não faço o culto do evangelho todas as semanas às vezes sozinho porque um dia de Natal não pode ah porque eu tenho que ir para casa de não sei quem lanchar, almoçar, jantar não é por aí não interpelemos Tomé vocês lembram da história o incrédulo quando e onde nasceu o mestre ele por certo retrucará Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o filho de Deus só então compreendi o sentido de suas palavras eu sou o caminho a verdade e a vida passamos já pela via cruzes né Jesus crucificado só João ao lado de Maria foi o único apóstolo que teve coragem e ficou ali até o fim tanto que João depois reencarna como nosso querido Francisco de Assis não é à toa passado o tempo Jesus volta e se reúne com os discípulos que estavam todos eles meio que ainda anestesiados com aquilo tudo e com muito medo porque o governo romano naquele momento assustou a todos mas não a todos e eles se reúnem junto com Maria de Magdala Maria e mais alguns outros e naquela naquele momento não era a oração que eles faziam mas eles conversavam e lembravam suas passagens eis que surge uma pessoa no meio deles sutilmente mas a energia vibracional do lugar mudou e ninguém entendeu o que estava acontecendo mas todos sentiram e quando ele começa a falar aquela voz melodiosa que contagiu a todos todos descobriram quem era vocês lembram quem era? nosso próprio Cristo só teve um que não acreditou Tomé e aquela incredulidade fez com que Jesus o chamasse porque Jesus sabia ele não precisou dizer eu não acredito em você Tomé venha e me toque nesse momento do toque Tomé renasceu ali se fez o Natal do Cristo novamente ele precisou tocar fisicamente naquele ser com quem ele conviveu três anos três anos será que dentro de nós há algum lugar que nós poderíamos tocar para que esse despertamento acontecesse? existe a nossa consciência o nosso coração através dos sentimentos que nós temos olha que importante Tomé era incrédulo sim mas ele não teve medo de ir até aquela figura que até então ele não acreditava ser Jesus e o tocou como que se ele precisasse de algo a mais sim para acreditar em tudo aquilo que foi dito a ele quantos anos nós estamos dentro do movimento espírita dentro da doutrina dos espíritos? a maioria de nós aqui mais de dez anos ou eu me engano alguns que eu conheço eu sei que sabe do lado de cá que eu conheço alguns menos mais de dez anos vocês? por aí? menos? isso é bom fazer conta soma uns dois dá dez dá vinte? que ótimo melhor ainda nesse pouco tempo de vida a gente conseguiu estar aqui porque dez vinte trinta anos é muito pouco gente quantos anos nós temos? quantos milênios quantos séculos dez vinte trinta anos não significa nada mas nós conseguimos superar seja lá o que for estamos aqui hoje isso significa muito significa que a nossa busca encontrou respostas e essas respostas nos fortaleceram a ponto de estarmos aqui porque talvez nós tivéssemos se nós não soubéssemos aquilo e pouquinho que a gente sabe então Tomé representa uma grandiosidade de consciência aqui muito grande apelemos finalmente que é o nosso último exemplo para Dimas o bom ladrão onde e quando Jesus nasceu ele nos informará Jesus nasceu no topo do calvário precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunho aniquilá-lo para sempre dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade de ternura que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antagonizar as delícias do paraíso desde logo sentiu em mim e eu nele ele se sentiu em Jesus ele não duvidou na cruz Jesus no momento tão difícil mesmo ali ele conseguiu dar um exemplo um exemplo de amor tão profundo que fez com que um dos dois ladrões adquirisse a consciência e o natal de Dimas surgiu ali olha que momento extremo seria os últimos minutos do segundo tempo um gol foi feito será que nós conseguimos aproveitar todos os momentos e minutos da nossa vida ajudando as pessoas que nos cercam? mesmo que seja com um abraço com um sorriso com a nossa educação bom dia boa tarde obrigado abraçar as pessoas que sofrem esse hábito do abraço do carinho brasileiro é muito carinhoso a gente precisa exercitar isso mas não é dar um abraço porque é natal é dar um abraço porque você sabe o que você está fazendo você está passando energia para aquela pessoa que você está ali na tua frente que você às vezes está sentindo que não está bem isso pode ser feito todos os dias do ano esse é o grande ensinamento tal foi o testemunho do passado tal é o testemunho do presente dado por todos os corações que deixando de ser quais hospedarias de Belém onde não havia lugar para o nascimento de Jesus se transformaram pela humildade naquela manjedoura pela humildade naquela manjedoura que o amor ingenioso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço de redentor do mundo Maria teve uma grandiosidade tão grande vocês sabem porque Jesus nasceu na manjedoura num estábulo não? a gente vai descobrir porque Jesus nasceu em Belém num estábulo e colocado numa manjedoura alguém quer arriscar? não pode ler a cópia colar agora não vale é, mas não foi só isso não isso é o que na maioria das vezes a gente ouve as pessoas falarem ah, ele como foi esperado como um grande rei com tecidos bordados em ouro aquela coisa pomposa ele vem num lugar simples e humilde para despertar a humildade de nós também foi isso um dos ensinamentos é esse mas tem um pouquinho mais vamos lá foi o único lugar que a espiritualidade maior encontrou livre das mais intenções dos homens da época entre os animais ele estaria seguro e toda a sua família na singeleza lealdade força dos animais e da natureza que rodeavam aquele lugar olha que interessante Maria era uma mulher muito bonita mesmo para aquela época ela era uma mulher muito bela e mesmo estando grávida haviam homens que tinham interesse em tê-la foram oferecer a José dinheiro para passar a noite com ela a caminho do do censo que estava acontecendo José ficava apavorado por isso que ele entrava nas estalagens não tinha lugar estava tudo lotado sim mas tinha um homem que chegava posso dar um jeitinho me empresta ela olha que coisa horrível gente e Jesus ficou apavorado com aquilo porque não era só falta de lugar era falta de bom senso de geral ali e de repente ele vê um lugar e uma força magnética realmente o leva para uma estrebaria bem mais afastada daquele alvoroço e lá ela tem Jesus a espiritualidade o guia até lá porque lá não haveria cobiças má intenção os animais energeticamente eram os que tinham mais equilíbrio naquele momento para favorecer a chegada de Jesus Jesus é uma força tão intensa que conforme ele veio descendo a estratosfera todo o cosmo e voltando para a matéria novamente a cada degrau energético vibratório que ele passou ele conseguiu iluminar muitos espíritos que pediram para reencarnar para resgatar seus débitos só na descida vocês acham que poderia ser algum lugar qualquer que o recebesse em matéria? não os animais por terem um amor mais puro entre nós além das mães eram os que tinham equilíbrio para recebê-lo energeticamente isso não é dito isso é muito pouco falado por eu defender muitos animais essas coisas parecem que brotam na minha frente a gente já começa a ler os livros e isso vem à tona por conta disso não é porque é bonitinho aquela foto inicial que eu coloquei uma pintura de tantos que demonstra esse momento mas era pela pureza vibracional dos animais nós não temos isso e nós nos damos por melhores que eles olha só tem alguma coisa que está fora de tom né? então vamos pensar em tentar esvaziar nossa mesa de natal com tantos animais mortos para satisfazer o nosso paladar olha que coisa boa que vai ser e em nós Jesus já nasceu? quando? nos nossos momentos de alegria ou dor? geralmente no nosso momento de dor ai meu Deus ai Jesus ai espiritualidade nas certezas ou incertezas que a vida nos proporciona ninguém precisa responder mas a gente intimamente sabe a resposta a doutrina dos espíritos já te mostrou a beleza desse nascimento em você? porque uma das funções dos ensinamentos dos espíritos é nos mostrar Jesus como ele realmente é tirá-lo daquela cruz porque aquilo dali não precisa mais ser representado a gente não precisa mais desse estado de consciência de culpa porque é isso que aquilo simboliza nosso Jesus já saiu dali há muito tempo e ele não tem aquela imagem carrancuda e fechada Jesus sabendo tudo que ele sabia sendo tudo que ele é ele era uma pessoa triste depressiva e melancólica jamais então os espíritos vem nos mostrar a real face de Jesus não se ele era moreno louro olho verde azul fisicamente não nos interessa nada disso mas a essência dele é tudo para nós é isso que a doutrina veio nos trazer esse Jesus e esse Jesus já nasceu aqui dentro ou a gente ainda fica preso naquela parte externa da dor do nascimento num lugar tão simples não é mais para ser assim o que está faltando para esse despertamento para essa conscientização a gente já sabe o que está faltando dentro de nós é necessário que o Cristo venha até você ou que você vá em direção a ele porque nós ainda somos muito acomodados nós esperamos que a grande luz se faça na nossa frente para que a gente caminhe até ela mas eu sou a luz nós somos a luz nós já temos a iluminação que nos é necessária eu preciso caminhar na direção daqueles que precisam ter o conhecimento pouquinho que eu já tenho então não é o Cristo que virá até nós mas deixa eu colocar aqui isso nós quando vimos para a casa espírita durante todo o ano nós vimos para buscar o que? alguém quer falar? dá tempo dois minutos o que nós precisamos vir buscar sempre é o próprio Cristo e nós o encontramos dentro da casa espírita com a espiritualidade que nos cerca cada um de nós aqui nessa uma hora que tivemos juntos quanto que nós recebemos dos nossos mentores agora que estão aqui conosco ah, mas eu não estou vendo não precisa ver o amor nós não vemos e nós sentimos quem amamos e quem nos ama não é assim? vamos pensar nesse dia de Natal nessa essência não no externo o externo não nos faz mais tanto sentido mas o emocional e o energético sim saímos de casa se formos passar o almoço jantar o que for no dia saímos antes com uma oração feita nós e Deus nós e o Cristo nós e a espiritualidade isso é um Natal eu preciso despertar isso dentro de mim antes de colocar meus pés para fora de casa ou antes das pessoas chegarem a minha casa se eu vou receber alguém isso é nascimento isso é sentir sentir a espiritualidade dentro de nós nessa uma hora faz parte do conhecimento espírita precisamos ter essa consciência as cadeiras aqui vazias não estão vazias ou tem alguém que acha que está mas não precisa correr na mocidade a gente falava isso o pessoal ficava assustado se abrisse a porta acho que nós precisamos adquirir conhecimento que nos fortaleça a ver a vida espiritual da maneira certa como ela é na nossa casa nós não moramos sozinhos nós temos os espíritos que nos cercam familiares que moram conosco os nossos mentores nenhum de nós está sozinho porque que nós nos colocamos tão sozinhos que nesse Natal a gente encontre Jesus dentro de nós porque ele sempre esteve e sempre estará nesta encarnação e nas próximas não há dúvidas disso então que saímos daqui hoje assim energizados felizes por estar dentro de uma casa espírita felizes por já estar buscando a consciência desse Natal real não Natal material externo mas dentro de nós e não deixem de fazer um culto do evangelho nem que seja abertura de uma página em uma prece isso já é o próprio culto façam isso comecem a mudar a vibração desse dia que é tão especial comecem a buscar essa sintonia e isso precisa ser buscado todos os dias do ano lembremos dos nossos amores que já partiram para a vida maior através da oração não precisa ser choro de tristeza choro de ausência ninguém se perde os amores estão sempre junto de nós Jesus sempre esteve e sempre estará junto de nós o próprio Deus nós somos faísca desse grande amor nós o temos dentro de nós precisamos lembrar dos nossos amores vivos e desencarnados num dia de amor Natal é o dia de amor então que nós traçemos um dia de paz sozinhos na nossa própria casa para começar e encerremos o dia com essa mesma oração agradecendo o amor que vamos receber nesse dia não é o externo é o carinho que cada abraço dado seja um abraço sincero de amor cada fala de desejos positivos para o Natal para o Ano Novo seja real se não tiver que falar nada só abraça e fique perto isso é tudo isso é real no Natal nada além disso que Jesus nos abençoe e nos proporcione dia de paz nós agradecemos a Débora pela apresentação só vou discordar do final do querer que a gente lembre dos nossos que já partiram e não chora e não dá é um choro é é um choro de saudade só sim é não é é é é é Obrigado. Com certeza não é esse choro, mas a falta, não a falta também, só a falta física, mas é muita coisa. A gente agradece a Débora pela apresentação e pedir ao Camilo se ele puder fazer a nossa presença em encerramento, porque aí no final a gente tem só um recadinho para passar para vocês. Então, irmãos, vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos encaminhe. Vamos agradecer ao querido Jesus, nosso guia, nosso mestre, agradecendo assim pelo ensinamento, por tudo que recebemos durante essa uma hora que aqui pudemos ouvir a Débora, falando das verdades, falando de cada situação que todos nós temos oportunidade de estudar e de conhecer, nos corações daqueles que viveram naquela época e nos momentos de alegria em que receberam o nascimento de Jesus em si. Vamos pedir que em cada um de nós possamos identificar o melhor momento para darmos esse passo à frente, para sentirmos, para sentirmos, Jesus, que Tu estará em nós e assim mudarmos nossa vida, trilharmos um novo caminho, seguindo em frente com a Tua paz, com a Tua serenidade. Dessa forma, pedimos que todos tenham um feliz dia de Natal, que todos possamos ter Jesus no coração e seguir cada vez mais lado a lado com essa nossa doutrina. Obrigado por tudo, agradecemos a espiritualidade que conduz e que protege esta casa e pedimos que todos possam ir para suas casas com paz e com serenidade. Que assim seja, se Deus quiser.